Secretária, a primeira pergunta, a gente mais cedo falou longamente sobre esse assunto, eu queria lhe fazer a primeira pergunta sobre que medidas estão sendo tomadas, como que a Secretaria está atuando com essas seis pessoas que já foram identificadas, avisadas e que foram contaminadas. Bom dia. Bom dia, Rodolfo, bom dia, Luiz, Carla, Sheila e aos ouvintes. Eu estou aqui à disposição, Rodolfo, como a gente conversou, para poder falar sobre esse assunto. Mas antes eu queria falar um pronunciamento rápido em relação à minha vida pessoal também como secretária e como servidora pública do Estado do Rio de Janeiro. Tenho 23 anos de servidora pública e me origem a vigilância sanitária. E eu tenho o dever sempre de buscar toda a verdade, a gente pautado na verdade, que a gente consiga ter totalmente transparente e a transparência que sempre tivemos para falar nesse assunto. A gente tem um compromisso com a verdade, de buscar toda a situação, até que se extingua toda a dúvida, mas a gente já tomou várias ações, como a gente conversou ontem. Então, inicialmente, a Secretaria de Saúde teve uma notificação dia 13 de setembro. A partir de ali, imediatamente, esse laboratório que já foi citado, ele foi em relação ao transplante. Todos os exames foram transferidos para a realização no Hemorrio. E aí, a partir dali, então, toda a sequência de quebra de fluxo para possíveis doadores foi cortada. E aí foi também, no mesmo momento, o Estado da Saúde, Anvisa, notificados, reuniões online, experienciais já aconteceram. Então, eles monitoram toda a ação junta com a Secretaria de Estado de Saúde. Na sequência, visitas foram realizadas. A nossa Direita do Estado de Janeiro realizou ações e inspeções. E, infelizmente, no dia 2 de outubro, a gente teve uma segunda notificação via central de transplante e Ministério da Saúde, quando também outro caso estaria com um laudo de exame negativo. E essa outra amostra, que mostrou ser positiva, é uma alíquota que fica guardada, de reserva sempre no Hemorrio. E houve essa comparação, e novamente houve um caso negativo no laudo de exame e positivo na alíquota guardada, reservada, dentro do Hemorrio. Então, desde o início, além dessa quebra de fluxo para o Hemorrio dos exames de transplante, esse laboratório foi interditado totalmente e não funciona mais. Em todo o Estado do Rio de Janeiro está proibido de funcionar. As ações dali também foram realizadas. Com relação a essas famílias, como você perguntou, a gente tem uma equipe multidisciplinar, contando com uma pessoa que é treinada para dar notícias, um assistente social, um psicólogo e uma diretora da coordenação de HIV-A do Estado do Rio de Janeiro. Já fizemos contato com todas essas seis pessoas. Essas pessoas, na verdade, a primeira notícia, Rodolfo, tem que ser dada pelo Centro Transplantador, que é a equipe que apoia e acompanha essas pessoas. Então, nesse momento, a gente já fez contato com elas. Elas estão com as vendas por telefone inicialmente marcadas para as vendas pessoais, com essa equipe que eu falei, de quatro componentes. Algumas já estão sendo visitadas em casa, ou em algum lugar que elas escolham, ou em alguma unidade hospitalar. Já temos um centro de referência para apoiá-la, enquanto o hospital, que será o Hospital Universitário Pedro Ernesto. A interdição pela Vidação Internacional do Estado do Rio de Janeiro já foi lavada e publicada em diário social. E a gente tem também, vai ser de agora, um outro contato por e-mail para poder as famílias ou as pessoas que tenham dúvidas com relação a isso serem em contato. Eu vou lhe passar o e-mail, que é o notifica, arroba, saúde.rj.gov.br. Então, esse e-mail funciona 24 horas por dia, com pessoas atentas a qualquer informação. E é importante a gente citar, Rodolfo, que essa delimitação de execução, desde o laboratório em questão, ela ocorreu de dezembro de 2023 a setembro, a 13 de setembro de 2024. Então, esse problema evidenciado, que foi a partir dessa fase, está limitado com esses doadores. E todas essas pessoas que doaram estão sendo a alíquota retestada também, para o Noêmio Rio. Então, cada doador que houve nesse período está sendo retestada essa alíquota que é guardada no Noêmio Rio. E para tudo isso, para fechar tudo isso, a gente também tem uma sindicância em curso para avaliar toda e qualquer outra ação importante que tenha ocorrido. A gente trabalha com muito sigilo na sindicância, porque é uma sindicância composta por servidores públicos que estão apurando todas as outras informações possíveis para a gente poder tomar as ações que, porventura, terem que ser feitas, eu repito, com compromisso com a verdade, resguardar os pacientes e que o transplante é uma situação que a gente tem que fortalecer no Estado e no país. É um ambiente que a gente, com todas as ações, a partir dali, toda a possível ocorrência não vai mais acontecer. Temos o compromisso de manter toda a qualidade que sempre tivemos. Foi um caso sem precedentes. A gente quer fortalecer que o Secretário de Estado de Saúde mantém o sistema de transplante com qualidade e que o sistema nacional também já está todo avisado no país. Obrigado.